Já basta, senhor. Já basta. Elias, levanta e come. Jezabel Anteriormente em Jezabel Me casarei com ela e cuidarei dos dois. O menino é herdeiro do trono fenício. Voltará para a Fenícia. O barulho que não é herdeiro de nada. A Ilama não é o pai do meu filho. E assim que a família estiver reunida, eu e Samira nos casaremos. Claro, se o senhor permitiu. Tenha minha bênção. Quero a cabeça de Elias. Está bem, Jezabel. Precisa sair daqui. Jezabel. Está atrás de você. O quê? O que você está dizendo, general? Jezabel. Mandou matar o profeta. Um filho! Ai, que notícia boa. Eu estava esperando ter certeza para lhe contar. Quem sabe mais um menino? Joana está se prostituindo. Eu posso usar pinturas no rosto. Eu posso usar pinturas no rosto. Vestes iguais as das Fenícias. Dançar como elas dançam, levando os clientes à loucura. Pensa no lucro. Aquela noite que eu desobedeci, papai, eu fui estuprada por esse homem. Eu vi a... Dido se casará com Jaali. Mas ele é o lucro. E que seja fiel ao seu marido. O que foi, minha filha? Está linda. Eu tenho certeza que me caí... Estou grávida. 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 Raquel, não tem culpa, meu filho. Eu não consigo. Eu me sinto muito. Perdoe, senhora Manuel. Eu não consigo casar com a sua filha. Não sei, eu digo. Sinto muito. Eu não consigo. Meu filho. Filho. Eu sinto muito, Raquel. Micael precisa de um tempo para assimilar tudo isso. Mas saiba, minha querida, nós estamos do seu lado. eu aberto o banho do Manoel. Eu aberto o banho do Manoel. Já não. Já não. Já não. Já não. Já não. Minha prima, você não está sozinha. Filha, olha para mim. Isso, nós somos a sua família. Nós vamos superar isso juntos, filha. O que ele está curado, mas não dá tão abatida. Talvez esteja com receio. Receio de que, Obadias? De Jezabel mandá-la de volta para Fenícia junto com seu filho. Falando nisso, e vocês? Já se acertaram? Nunca mais falamos sobre nós dois. Sei lá, eu acho que... O receio de que eu ser enviado para Fenícia anulou o que sentimos um pelo outro. Até quando vai ficar esperando que as coisas melhorem entre vocês, Basilai? Seja homem. Tome a iniciativa que precisa para com todos esses receios. Desculpe, não quis ser invasivo. Não, de forma alguma. Obadias desejou que fique boa logo. É muito gentil. Obrigada. Podemos conversar um pouco? Claro. Nunca mais falamos daquele dia que... Eu te pedi perdão. E... E de meus sentimentos por você. Eu... Eu não sei se vale a pena nos relacionarmos. Fazer lá, hein? Serei enviada de volta à Fenícia. Não temos futuro. Nosso futuro é a gente que faz, Kila. Mas... Confia em mim. Confio. Eu quero me casar com você. O que me diz? Eu aceito. Eu quero me casar com você. Eu quero me casar com você. Vem. 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 Logo agora que a Raquel mais precisa de você... Você vai abandoná-la. Eu não sei como lidar com isso, mãe. Eu não sei. Todas as vezes que eu olhar para o filho dela, eu lembraria de uma coisa que eu não esqueça todos os dias. Filho. É difícil. Mas você ama, não é? Juntos, vocês vão conseguir superar isso. Eu não sou forte assim, pai. Eu não sou. Eu não sou. Agora você tem que ser forte, minha filha. Por você. Por essa criança que você carrega. Fica assim, primo. Eu não vou conseguir amar essa criança. Fugiu. Olhe para seu pai. Erga a cabeça e olhe para seu pai, Raquel. Essa criança não tem culpa de como ela foi gerada. Nem você tem nenhuma culpa pelo que te aconteceu. Enfim, não seja o resultado da violência que sofreu. Seja a superação dela. Eu não consiga ver. Eu não sou. Eu não sou. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.